Certo, ó, estamos aqui com o Mike, vai para o seu banho hoje, primeiro banho do Mike, depois de um ano, a gente escovou outro dia, agora ele vai para o banho, está aqui com o Lucas, e vai com Deus, daqui a pouco está de volta aí, a tarde está aí, vai lá, vai bonitão, isso, vai lá, pode ir. Eu queria um dia que você viesse o Chow Chow lá, ele é meio empolgado, né? Aí, ninguém quer que eu pegue esses cachorros, esses Chow Chow, demônios, aí ele quer que eu pegue os demônios, tem que vir os demônios, para deixar assim, bonitinho, é isso aí, vai lá, daqui a pouquinho ele traz de volta, a gente filma a chegada dele também, e aí a gente posta tudo junto. Mike! Quer falar alguma coisa? Aí galera, esse aqui é o Mike, ele vem com a situação de adestramento lá com o Sérgio, do Cantanteiros Camp, Sérgio de Psicologia Flamengo, faz um ano que ele não vem no pet shop, ele está amordaçado por segurança minha, e aí a gente vai remover o pelo morto, ó, comecei agora, hein, e vamos começar, no finalzinho a gente posta o trabalho com ele, ele está amordaçado porque ele é um cachorro agressivo, faz dois anos que ele não tem manutenção de pelo, por isso que está saindo essa pelagem aqui, ó, ó, ele é um cachorro que não frequentava o pet shop, e a gente está começando a trabalhar isso nele, tá? Ele só está amordaçado, ele só está amordaçado por segurança minha mesmo, uma mordida dessa está amordaçado, fechou? Daqui a pouco a gente possa ir jogando o banho, e o trabalho final, fechou? Segue a gente aí. Olha, esse aqui é o Mike, a gente já deu uma escovada nele já, a gente ficou bastante subpelo pelo morto, olha no chão ali, agora a gente está fazendo o processo de banho, ele não é muito associado com água, por isso que está meio amordaçado ainda, tá? Daqui a pouco a gente passa o bebido dele secando também. Ó, e está até aqui embaixo, ó, aquela caça que estava aqui, ó, na hora que eu joguei o produto e fui fazendo assim, ó, saiu inteirinho, assim, ó. Eu tinha que ter tirado foto esse pedaço. E ele é pego... Mike! Agora nós vamos vacinar o seu Mike, tá? Vai lá, vou vacinar, tranquilo. Não, ó, vai de uma vez, porque ele é... Vamos fazer aqui em cima, ó, aqui em cima é melhor, ó, porque ele é... Aqui em cima ele deixa mais fácil, ó, tá vendo, ó, em cima aqui é muito mais fácil, tá vendo? Aí ele não... Então a gente, cada animal a gente pode se ver, por quê? Ele aqui na bunda, ele não gosta, o... O Lucas passou um pouquinho de trabalho ontem para escovar, só que aqui em cima, ó, ele deixa, ó, ó, ele deixa pegar. Então, vamos dar a vacina aqui em cima aqui em cima, ó, então vamos dar a vacina aqui em cima aqui, ó. Mas, como no caso dele, muito mais fácil, então nós vamos dar aqui em cima, tá? Dá agora, dá raiva. Isso, muito bom. Isso, pronto. Lota, ó. Ele me estebucha. Pronto. Entendeu a facilidade? O problema dele tá traumatizado aqui. Então, ó, eu vou ter que fazer muito passar a mão, ó. Passar muito a mão nele. Vem. Ó. Isso. Nós vamos passar bastante a mão, porque ele tem trauma. E aí, nós vamos tirar esse trauma dele, ó. Ó, isso. Muito bem. Isso, aí, ó. Passa a mão. Ó, isso, garoto. Muito bem. Ó, toca bastante pra ir tirando esse trauma dele que ele tem de mexer na bunda dele. Na parte traseira dele. Certo? Vamos tirar a mordaça. Senta. Isso. Ó, ó, ó. Não. Não. Isso. Ó, muito bem. Ah, não. Agora, gente, tira a mordaça dele. Pronto. Pronto. Tirando a mordaça a tempo. Pronto. Não tem medo. Não tem medo. Não tem medo. Isso aí. Ele vem na nossa mão. Ele vem na minha cabeça. Se você for vir, me avisa só. Tá? Que aí eu fico aqui até mais tarde também. E... Pra gente fazer isso daí. E o Guilherme até filmar a gente fazendo, tá? Então... Isso. Muito bem. Isso. Toma. Aí. Muito bem. Isso. Vamos lá na pata de novo. Dá. Daqui. Isso. Aqui, ó. Isso. Muito bem. Aí, garoto. Aí. Dá a pata. Dá. Daqui. Dá. Isso. Muito bem. Isso. Muito bem. Aí. Muito bem. Isso. Deita. Deita. Ah, ah, ah. Deita. Isso. Muito bem. Aí. Muito bem, Mike. Isso. Muito bem. Mike. Senta. Isso. Muito bem. Yeah. Obrigado.